Olá amigos do YouTube, meu nome é Onivaldo Promolino, neste vídeo vou apresentar para vocês este aplicador de cola quente, uma pistola de cola quente, que fizemos totalmente com o material que iria ao lixo. No próximo vídeo vou mostrar para vocês como fazer essa ferramenta caseira passo a passo. Utilizamos madeira compensada de um móvel velho, chaleira em alumínio, madeira de propaganda de refrigerante, mola, fio em cobre de um telefone, fio em cobre 10 mm rígido, fio em cobre flexível, transformador de aparelho de som juntamente com toda sua parte elétrica, cola e alguns parafusos. Vamos para o teste! Aplausos Aplausos É isso aí amigos, ficou jóia o nosso aplicador de cola quente. Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber nossos novos vídeos. Muito obrigado! Aplausos Aplausos Aplausos